Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan, Yoshi galera. Eu vim aqui ver como é que tá ficando o meu Astra 16 válvulas, o meu aspirado forte, vai ficar muito da hora, velho. Eu tô bem ansioso pra esse carro rodar logo, porque, cara, é um 2.0 aspirado, tipo, vai ser legal, vai ser da hora. Ninguém bota fé no projetinho aqui, ó, e eu vou provar pro povo que um aspiradinho faz milagre, é muito louco. Se inscrevam no canal que eu tenho de novo, são três dias por dia, muito conteúdo diferente pra vocês, sempre trajo carros novos, sempre montando vários carros legais e trazendo bastante conteúdo da hora aí pra vocês. Vamos lá, vamos ver o que tá fazendo no Astra aqui, o que já foi feito no carro e quais são os próximos passos do projetinho. Ó, esse Astra eu comprei ele mais ou menos um ano e meio atrás, um ano e meio atrás, né, Delzinho? Um ano e meio atrás do carro e a ideia sempre foi montar um carro, fazer alguma coisa aspirada legal nele, ou fazer alguma coisa, tipo, mexer na potência, ou fazer alguma coisa turbo no carro. E agora estamos nessa parte aqui, ó. Cara, olha que coisa mais linda que ficou esse motor, velho. Não, sério mesmo, olha isso. Olha que da hora, velho. Meu Deus do céu, ficou muito, 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 muito louco, cara. Olha isso, que da hora. Tô muito ansioso pra esse carro ficar pronto. Nossa, muito ansioso. Olha as polias pintadinhas bonitinhas, a correia, a tampa de válvula. Isso aí é louco, o trampo ficou sinistro. Tá na parte da elétrica agora, tá terminando a elétrica. E aí vai faltar só o escape. O escape já tá ali, ó. O original, tá vendo? O sensorzinho que a gente combinou de deixar, tá vendo? Esse é do painel original. O painel original. E o da Futec tá aqui atrás. Você faz na malha também, do painel original? É que eu fiz a mistura, se você olhar aqui, do chicote original com a Futec, virou uma única malha. Ficou um único chicote, tá vendo? Olha lá. Ficou da hora, hein? Ficou um único chicote, tá vendo? Ficou muito louco, olha ali. Ficou bem legal isso aí. Bem legal. Ficou bem bonitinho. Botei o zílio aqui, tá vendo? Escondidinho. Parece o original. Aqui, ó. Ficou bem escondidinho aqui mesmo. Da hora. Então esse aqui é do painel. É do painel. Central original é painel, né? Pra central original não serve nada, mas é só por causa do painel mesmo. Pra poder separar. Entendi. Ah, aqui por uma vez de mangueiramento de água, tudo certinho já. E um monte de coisa foi, tipo, a maioria das coisas foi montada nova, né? Tipo, esse suporte que é novo, né? Não, suporte é Mercado Livre, usado. Ah, mas jateou e tal. Sim, sim. Mas eu falo, tipo, não era do carro. Não. Foi tudo jateado, certinho. Essa falta aqui é original, Gêmeo? É original do seu carro, só pra gente poder fazer o chicote. Porque ela não dá certo nesse coletor. Até porque pega aqui, ó. Ah, tá. Entendi. Nem dá. Entendi, não daria pra conectar. Aí vai ter que fabricar uma espalha de inox. Saquei. E aí fica certinho também. A única diferença é que ela não vai ficar preta assim. Ela vai ficar... Vai ficar cromadinha. Cromadinha. E aqui é os chicotes auxiliares. E aqui precisar de alguma saída, alguma coisa. Tem os chicotes aí. Sim. Legal. Ah, isso aí é... Sabe o que você vai servir isso aqui um dia? Ah. Talvez um estigete eletrônica. O que é que tem entrada, tem saída. Tem positivo, tem negativo. Então eu já deixei pro guardar. Da hora. Ah, isso é muito importante. Porque se não ficar um DC guardado, depois pra fazer... É mó trampo. Mó... Pra puxar isso, caramba. Aí eu já deixei, por exemplo, o DC. Pro turbinar, alguma coisa. Já deixei a saída PWM do controle da marcha lenta habilitada. Uhum. Da hora, animal. Se eu quiser... Ah, não vira passar pra cabo o passador eletrônico de novo, né? Agora é cabo, é cabo. Agora ferrou. Porque o chicote tá pronto pra... Pra cabo, sim. Pra cabo. É, o pedal já vai ser cabo, né? Não vai ter porquê. Não vai ter porquê. Colocar o... O coisa. E já tem o original. O furo aqui. Esse furo foi o que fiz. Aqui não tem espaço pra passar furo no carro. Isso de baixo. E de cima aqui, onde passa a borracha do pedal. Isso de cima aí, tá vendo? O original é esse furo de cima. Isso de baixo foi o que fiz. Nossa, ficou muito louco. O bloco tudo pintadinho, bonitinho. Esse caninho aqui é... É... Só pintei, só. Ah, que louco. O blow-by do motor joga pro carter direto. Joga. Que da hora. Que eu tinha visto senão. Legal. Melhor que jogar pro filtro. Não, mas joga aqui também, ó. Tem dois... Ah, tem duas saídas. Entendi. Aí faz a mangueirinha depois. Entendi. Esse aqui vai com os piolho pra fora, né? Não, não vai, né? Aspirado não vai. Não vai, mas... Isso aí deve ter a mangueirinha, né? Esse aqui é do temperatura de ar. Que eu vou colocar aqui na frente o suporte. Tá vendo? Uhum. É, na verdade, esse aí não vai ter muita função agora, né? Não, mas é bom ter, né? Temperatura de ar. No meio desse aqui, cara, ó. Puxar, cara. Verdade. Eu vou ver se fica a peça aqui, se ela segura, entendeu? Eu vou botar de volta a pecinha aqui e é a partir da fio, né? Sim. Eu achei que ia aqui, mas talvez pode segurar. Bem, se ela não segurar, cola ela aí. É, eu vou passar. Eu passo uma colinha, né? Eu passo uma colinha. Ah, porque é feio tirar isso aí, né, velho? Eu também não. Tá tão bonitinho, tão certinho. Fica feio tirar. Fala pra galera o que você queria fazer aqui no painel. Ó, a FuelTech vai ficar aqui embaixo, a FT550. A FT550 vai ficar aqui. Eu queria colocar a Nano aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui. Eu queria colocar a Nano aqui, ó. Eu tenho espaço para o seu celular ainda, ó. Aqui ou lá, tá vendo? Não espaço que tem. Deixar grudadinho aqui assim. Aqui ou lá, tanto faz. É, porque ela aparece na tela, né? Aparece. Ó, deixa aí nos comentários, galera. O que vocês acham? Será que eu coloco a Wideband aqui assim? Ou será que eu guardo ela dentro do painel? Porque... Aqui, ó. É. Porque eu gosto desse espaço aqui, meu, para jogar o celular. Tipo, é um porta-treco da hora. Ah, mas eu coloco um tablet cheio, bicho. Não, mas é porque, tipo assim, se você só enfiar o celular assim, ele cai, entendeu? Aí eu sempre jogo ele de travessado. Assim, ó, ele cai. Cara, que borrachado. Acredita. Na tocada soviética, vou. Tem que colocar assim, ó lá. Aí fica bom, ó. É, o Widebandzinho ali, ó. Tem que colocar ela ali. É, dá para atravessar ela atrás dela. Coisa boa lá. Até trava o celular ali, ó. Não dá, ó. É. Tem que ser assim. Fica até travadinho ali. É, da hora. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, se eu coloco ou não. Se não, eu guardo. Eu quero o Upi mandar pintar ou comprar um moldurinho dessa nova por causa disso aqui. Eu tenho boa raiva disso aqui do carro. Quero deixar o painelzinho novinho. Foi bom que parece? Não sei o que os caras fizeram ainda. Na verdade, eu acho que o ideal mesmo é arrancar toda essa moldura aqui do meu carro e mandar pintar ela. Porque, tipo, mandar pintar da mesma cor, fosquinha. Isso aqui também. Entrada e saída auxiliar dentro do carro. É uma entrada, uma saída e uma entrada. E três entradas que eu deixei. Mas você quer botar algum botão de alguma coisa? Já põe na embreagem pra mim, já. Você quer botar um... Ah, se tiver sensor, você coloca na embreagem. Já põe... Mas tem que ter função pra isso, né? Vou usar pra quê? É, pra dar tiro. Nossa, maloqueiro de novo. Muito maloqueiro. Você tem que puxar o shift light alguma coisa, né? Onde que você quiser colocar. É só pra fazer flat shift. Cortar o... Dá no corte quando precisar na embreagem, tá ligado? É, tá. Se uma semaninha pegada, a gente termina. Aí depende da parte do Clayton, né? De fazer a flauta e o coletor. Aham. Aí ele tá de mudança pra cá, né? Eu acho que até sábado ele começa a trazer... O escape, né? Isso. O escape, na verdade, vai até a metade do carro, tá? Porque o seu... O seu catransidor bem aqui embaixo, ó. Não é lá. Então vai ter que fazer aquela parte inteira. Até mais ou menos aqui na flange. Hum, entendi. Entendi. Vai fazer o dinox lá de duas ou duas e meia. Até aqui mais ou menos. Duas e meia, né? Não perdeu. Ó, eu levo no Toyo e mando ele arrancar o catransidor de fora. Tchau, obrigado, catransidor. Também tem essa opção. Você vende o coletor com alguém, ó. E faz o catdlet. O catdlet pronto, entendeu? Entendi. É o que eu faria. Não perde o kit, entendeu? É, isso é. Deixa eu ver se dá pra ver por aqui. Escape. Ah, dá pra ver. Aham. Aham. E, tipo assim, dá diferença? Tipo, você acha que vai perder potência se... Não, com o catransidor com certeza. Mas deixar os abafador? Tipo, muda alguma coisa, tirar o abafador ou não? Só testando, cara. É, só testando. E os carros já testou. Os carros, o carro, o carro, o 0,4 pressão, nós já testamos já. Ah, quando a gente for no Dino, lembra de testar. Vamos, tipo, faz uma com a flange do lugar e outra com a flange pro lado, assim. Só pra gente ver o que dá diferença. Aquela flange ali do abafador ali atrás. Ah, soltar? É, só uma puxada. Só pra gente ver, entendeu? Se dá alguma diferença ou não é um negócio legal. Porque a gente já sabe se, tipo, se o escape até o final vai dar uma diferença ou não. Porque, pô, imagina. Pô, aspirado a gente já fez tanta coisa pra ganhar potência. Aí vai lá e ganha cinco cavalos. Aí é foda, né? Aí é foda manter o escape. É, se perder e ganhar, tipo, um cavalo aí não vale a pena, né? Pelo barulho. Todos conectores novos, né? Uhum. Não, animal. Ficou muito louco que você fez tudo pra baixo aqui, ó. Bonitinho. Ficou muito louco, é. Ficou padrão, ficou padrão FIFA o bagulho. Essa manganinha é do quê? Esse é o sensor de rotação. O pulo dele é aqui embaixo, ó. Ele é, vem o original esse? É o original esse aí, aham. Ah, tá. Por isso que vem esse cabinho da hora, assim, né? Isso, aham. E aí, com, do jeito que tá aqui, tipo, é, vai ser injeção... Sequencial. Sequencial. Da hora. Leitura de rotação, né? Esse sensor tá aqui na frente do bloco. Aqui é sensor de fase. Ele é na polícia de escape. Aí vai ficar injeção sequencial, um bico de cada vez. Entendi. E como eu fiz a instalação também, se quiser ter ignição sequencial, dá pra colocar. Mas não vira, porque é... Já tá parte de dentro, ó. Começar a colocar o FeuTech, isso, caramba. E aí, Icaro? Só na boa? Melhor impossível, né, Icaro? Você é louco. Depois do dia de hoje... Hoje o dia foi muito louco, galera. Você tá maluco? Nossa, foi muito da hora. A gente tava fazendo uma... Uma comparativa amigável ali, ó. Coisa boa. Coisa boa. E aí, Icaro, como é que tá? A nossa parte já tá com 90% já. A elétrica já tá pronta. Agora é só montar os detalhezinhos. Você não ligou ainda, né? Só fiz subir óleo, né? Ah, você só girou o motor. Até apagar o segurinho, carregava. Subir óleo certinho. Mas já tá tudo ligado, isso de fase. Já li rotação de motor, rotação de fase. Já tá tudo certinho, já. Aqui é coisa simples, só botar o suportezinho, já chegou. Passar as correias. Aqui é o sensor, aqui é o plug do pressão de combustível, né? Botar as cornetinhas pintando. E aí, instalar o pedal e o cabo. Você acha que vai ser difícil fazer a parte do cabo aqui, os caramba, ou não? Acho que não. Não dá pra desafiar o tinhoso, não. E se eu quiser montar turbão o bagulho depois, pode... Tipo, agora é forjadão, pode vir pra pessoa que quiser. Tá. É, esses blocos eu não aceito. Esse bloco, ele é semi-aberto, né? Você fala assim, ó, tubulação de água dele ali, né? Entre o cilindro. Ah, tô ligado. Tá aberto. Tipo assim, tem que fazer uma proteção. Mas se você falou que você não quer rodar mais de 400 de roda, aí você não vai se incomodar. Ah, entendi. Não, 400 de roda também vai querer... Vai pra onde, tio? Com o bagulho, 400 de roda tá bom. O jeito que eu queria, mas na verdade foi um erro do anúncio do Mercado Livre, que a gente comprou o kart do Vectra, às vezes, os volvos, né? Que seria plug-in-play, que encaixaria até no câmbio bonitinho, por causa do parafuso. O cara mandou é do Vectra 2.416, o câmbio é diferente. Não passava nem o semieixo, ó. Aí a gente teve que mexer. Aí acontece, aqui vai um sensor, se você olhar aqui, eu coloquei um nipro ali, tá vendo? Tá vendo esse nipro aqui? É que era um buraco aberto, que é o sensor de nível de óleo do Vectra. O que que eu fiz? Eu mandei fazer uma rosca, esse nipro aí, que vai que um dia serve até pra fazer o retorno do turbo, aí é só furar ele. Puta da hora, hein? Entendeu? Aham. Aí que já tá bom ali, ó. Só furar ele e botar a mangueira ali. Mas aí, o que você fez com o negócio do câmbio lá e tal? O câmbio, assim, ele só no parafuso no câmbio, se olhar aqui embaixo. Olha por baixo. Aqui é tudo certo. Ele não bate a flange aqui, tá vendo? Um parafuso até que bate, esse que bate. Não bate o que? Esse aqui e esse aqui, só. Aí, tá vendo? Mas ficou muito bonitinho. Ficou original, olha lá. Não, ficou top, ficou top. Entendeu? Ficou original. Só se não bate esse aqui e não bate lá, porque o kart do 2.4 é diferente do resto, do 2.2 e do 16, entendeu? Ah, você colocou até o negocinho magnético aqui da... Coloquei. Pra pegar... O bujãozinho e tal. Da hora. Essa aqui não é a Wide, né? É a som do original do carro, né? É a som do original. A som do original não é a Wide, né? Não. É na Roo, que fala, quatro fios. Aí vai ser feito até lá, tá vendo? Uhum. Aí deixa esse catalisador, deixa aquele abafador, né? Até bom que vai dar uma abafada, cara, porque se você deixar direto... Não, eu sei, não dá pra aguentar, não. Tem que colocar abafador. Tem. Tem que fazer um escapezinho. Animal. Quero ver andando. Pô, o aterramento certinho, tá vendo? Segunda-feira pode vir buscar, então? Ah, já não. Eu vou te falar, qual segunda-feira você vai buscar? Não, eu... Teve um podcast que eu tava bêbado já, e o Bruno veio postar comigo que até final de julho tava pronto, mas a gente não ia fazer motor, né? Aí eu postei com ele em Milão, que até final de julho ficava pronto. Aí eu falei, vai postar com o bêbado, filho da puta? O bêbado não vale não. Na verdade, você... Motor, você mexeu com motor. É, não, porque tipo... Caiu alguma coisa aqui dentro. Mas não foi demorado. Não, não demorou não, não demorou não. É porque... O que acontece, galera? Você trouxe o carro pra mim no mês 6. Lá pro dia 20. Só que eu falei que no mês 6 eu não mexeria. Mas como você ia mexer no carro? Lá no dia 10 e no mês 7. Faz dois meses que tá mexendo no carro. Dois meses. Só que o que acontece, galera? Tipo assim, a gente ia montar o cabeçote no motor original. Então ia montar, tipo... Nesse tempo que tava aqui, tipo, eu tive que comprar peça, teve que caçar coisa, entendeu? Então não é que, tipo assim, eu não posso falar que o Ícaro demorou. Não é isso. É que, mano, demora, velho. Tem que fazer. Tem que pedir peça, depende de retífica, depende dos outros. Se for somar os dias trabalhados somente, fora enrolação de vir peça, de retífica, de parte de baixo, de parte de cima, né? Não deu 15 dias. Eu não trabalhei 15 dias nesse carro. O resto foi enrolação, né? Tô ligado. É, por isso que vai ficar maratinho a mão de óbito, trabalhou pouco. Isso. Sempre assim. Vou te cobrar diário pra ficar parado aqui. Eu ajustei tudo com o cálibre, né? Pra todos abrirem igualzinho, idêntico. E aqui que vai o negocinho que eu te falei. Da hora. Tô louco. Meu, sensacional. O carro vai ficar muito louco, galera. Eu tô ansioso pra esse astrinho aqui começar a andar e ficar do jeito que eu quero. Porque o carro tá lindo, meu. Esse motor... Ih, cara, parabéns, mano. Ficou lindo, velho. Ficou lindo, lindo, lindo. Olha isso aqui, velho. Vai. Ah lá, o silicone interno também, né? Aham. Ah lá, eu vou sair, ó. Do jeito que eu montei, se colocar pro lado de fora, pra ficar com silicone pra pano... É, fica feiaço. Não fica. Pelo jeito, ele não vaza. Entendi. Mas é uma tampa difícil de acertar. Tem garantido quando? Uns dois anos de vazamento de tampa. Ah, é. Tampa de aço não vaza quase, graças a Deus. Ainda mais de plástico, né? Agora que eu fui montar o trem já era torto de fábrica, assim, já... Você colocou ele no... Não, eu botei no vidro. Coloca ele no assoprador, coloca ele no assoprador, dá uma esquentadinha nele assim, ó. Aí monta e dá torque. Mas é uma boa mesmo, tipo, por ela ser de plástico e ela... A primeira vez que se esquentar o motor é bom apertar de novo, hein? Não é não? Não, não precisa porque aqui tem umas ruelas de batente que não deixa de apertar mais. Ah, tá. Entendi. Entendi. Então ele aperta o que tem que apertar. Então ele vai assentar, provavelmente. Vai dar uma moldada. Quando começou a apertar, ele começou a modelar, então... Suave. Não vai vazar, não. Da hora. É, garantia tá aí, nós. Mentira mesmo. Mentira, sentiu. Espero que tenham curtido o vídeo, galera. O astrinho vai ficar da hora. Tô louco pra ver esse carro andando. Meu, vai ser um carrinho muito, muito, muito da hora. Porque ninguém dá nada por um astrinho assim. Ainda mais um aspiradinho forte desse aqui. Vai ser coisa boa. Se inscreva no canal aí. Se inscreva no canal aí. Se inscreva no canal pra se inscrever.